Um momento de reflexão, um momento de seriedade no Gente Carioca. Trazemos hoje um advogado ilustre, advogado das estrelas, advogado de todo mundo, advogado amigo nosso, amigo do programa. Senhoras e senhores, Silvio Guerra. Encontrando essas noites cariocas, calientes, nosso grido advogado, respeitado, Silvio Guerra. Silvio Guerra é um amigo de muitos anos e defensor de muita gente e sabe muito de leis, coisa que o nosso país está precisando muito. Nós estamos carentes de bons advogados, bons legisladores e que essa justiça seja feita. Como é que você está vendo essa nossa situação? Fernando, é um prazer estar com vocês aqui sempre. Eu, com meus 35 anos de carreira, estou preparando agora o lançamento do meu terceiro livro, que é Imagem vs. Imprensa, em breve, aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, estaremos lançando esse meu novo livro. Então, na verdade, o que se espera é que realmente os novos advogados, os estagiários que vêm agora buscando colar grau e, sobretudo, passar no exame da ordem dos advogados, exerçam advocacia com muita seriedade, com muita honestidade, ética e disciplina, sobretudo. A justiça continua lenta ou isso não é mais rápido agora? Olha só, a justiça sempre foi bastante morosa, em virtude dos processos serem chamados de físicos, são chamados processos físicos, são os processos de papel. Atualmente, nós estamos com os processos eletrônicos, digitalizados, tudo digitalizado. Os processos antigos, ainda que eram, que são, perdão, físicos de papel, eles estão sendo todos digitalizados e, evidente, está bastante favorável, né, a nossa atuação com os processos digitalizados, favorece bastante. Esse mecanismo, ou vamos chamar de mecanismo, lava-jato, né, nós somos leigos nisso, isso facilita essa moralização um pouco do nosso país? Com certeza absoluta, né. Eu entendo que o juiz Sérgio Moro vem exercendo um papel bastante importante na justiça, a qual nunca foi visto até então, né, e com certeza todas as pessoas envolvidas estão aí punidas, né. O Brasil está vendo a punição de cada um deles de uma forma bastante rigorosa, que é a reclusão. Bom, sem falar nomes, estamos à beira das eleições, né, vamos chamar assim, dois, três meses, e o que que se pode esperar desse país? Quem for entrar agora para nos presidenciar, o presidente que entrar, a gente não sabe ainda, então o que que pode facilitar para a nossa vida? Pessoal, eu espero que o próximo presidente, né, tenha pulso firme para arrumar a casa. O Brasil hoje é uma desordem política muito grande, em virtude desta roubalheira incrível que aconteceu, né, dilapidaram os cofres do nosso país, de uma forma vergonhosa e truculenta, sobretudo, né. Então, eu tenho certeza que o próximo presidente haverá de ter bastante trabalho, esperamos de ser aí, então, um presidente honesto, que possa realmente arrumar a casa, porque está uma bagunça, uma desordem total. O mundo todo está conturbado, né, em todos os países, a gente lê os jornais, os periódicos, e a gente vê que qualquer país tem sempre alguma coisa errada, né. Por que que nós, nós estamos sempre no primeiro ranking, né, que estão falando, que a gente, nós somos tão visados, nós como brasileiros, né. Por que que essa, a gente foi tão evidenciado, tanto roubo, né, tanto assalto, a mão armada, né. Assalto dentro dos apartamentos, fora dos apartamentos, não se pode confiar mais em nem, em nem nada. Eu estou falando em nome dos telespectadores, são muitos, e a gente sabe que é o dia a dia. Você é roubado no supermercado, é roubado na esquina, na rua mais tranquila do Rio de Janeiro, mas de repente não é mais. Então, você é roubado de todos os lados. Oficialmente, subliminalmente, e de qualquer maneira você é roubado. Existe uma solução para isso? A população do Rio está bastante assustada, evidente, com essa situação, né. Todos nós temos receio e medo, propriamente dito, em sair às ruas, né, com suas famílias. Existe praticamente, indiretamente, um toque de recolher, né. As pessoas se recolhem, né, com medo exatamente de frequentarem bares, restaurantes e tudo mais. É uma vergonha, né, Fernando, porque é uma pena o Rio de Janeiro, tão lindo, tão querido, pelo mundo inteiro que o conhece. E encontraram uma situação dessa muito vergonhosa e triste para todos nós cariocas. Já tem data de estrear o seu livro? Olha, o livro... Próximo. É, o próximo é o terceiro livro, Direito de Imagem na Internet, já está pronto. Já entreguei para a minha editora, que é a Altadena. E em breve, se Deus quiser, se não for nesse semestre ainda de 2018, que nós estamos nesse segundo semestre, no início do semestre do ano que vem, 2019, e vocês estão todos convidados para fazer a cobertura lá, como sempre, meu querido amigo. Isso aí, o nome tem guerra no sobrenome, mas ele não gosta nada de guerra, ele é da paz, é da paz no coração, ele é branco, ele é branco da paz. Esse é o nosso doutor Silvio Guerra, um grande amigo de muitos anos, desde hários tempos, né, hários tempos. Longas datas. Gente que a Rioca recebe com muito prazer, doutor Silvio Guerra. Recebe o bem.